E aí pessoal, beleza? Aqui é o Castela e seja bem-vindo a mais um vídeo aí no canal E essa semana aí pessoal, eu fui presenteado aí por um inscrito do canal E ele também é patrocinador aí do canal É... fui presenteado aí por esse lindo mousepad Olha só Vamos tirar ele aqui do plástico Olha só que lindo pessoal Olha o desenho dele Foi de bom coração, tá? Muito aderente ele Com certeza vai melhorar bastante aí na minha jogatina Olha só o desenho Muito lindo o mousepad Olha só Tem aqui o nome Arena dos Deuses Olha só pessoal Lindo, lindo, lindo E também Com essas duas camisas aqui Olha só que lindo Complete o feminino Minha cor preferida Olha só Ó Olha isso pessoal também só um vídeo rápido pessoal só para apresentar para vocês aí o meu presente olha aí mais uma linda camisa olha aí olha o desenho aí pessoal muito massa com certeza aí eu gostei pra caramba aqui no fundo ele é preto mantém também um lindo desenho aqui na manga é isso e tá aí pessoal mais um vídeo aí é muito obrigado aí para o assinante do canal Dalmo Silva muito obrigado aí por ser patrocinador do canal e valeu muito bom gostei pra caramba você que gostou do vídeo aí compartilha assina o canal aí para me ajudar e valeu muito obrigado por assistir até mais